E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Igor, canal Igor TV. Você que gosta de God Gin, pra colocar diamante no Free Fire. Isso mesmo, você que gosta de colocar God Gin no Free Fire. Então, mano, tem só notícia boa no meu canal. Você vai ter privilégio de ganhar gift card, mas tem que chegar primeiro. Por quê? Chegar primeiro, porque vai ser vídeo premiado no meu canal. Vídeo premiado no meu canal, vai ter um Gui com God Gin passando na tela. Vocês tem que tirar print ou vai passar na tela de um vídeo aí que eu estarei postando no final do mês. Esse mês já vai ter, no final do mês agora, 28 pra frente. Só alegria, porque só alegria. E nós vamos ter God Gin de 100 reais aqui abaixo. Então, galera, vai ser valores bons. Valores vai ter de 100, vai ter de 50, de 30, de 20, de 10. Então, vamos vendo aí. Fiquem bem atentos que vou fazer um vídeo especial de gift card. Porque não é especial de visualizações, não é especial de inscritos. É especial de God Gin. Então, vou estar lançando um vídeo em breve. Então, se inscreva no canal, curte, comente.